Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Kleber, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele, galera! E quem tá te dando esse presente, com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra minha amiga Kelly! Palmas pra família! Como eu vou cantar com a participação de todos, palmas pra galera! Kleber, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, meu amigo, de verdade, de coração, e é o que eu acredito. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, Kleber, a primeira reação que as pessoas têm, é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo uma homenagem, as pessoas pensam assim, Meu Deus, meu Deus, que mico, que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rira porque pensaram. Mas uma coisa, meu amigo, é fato. Esse tipo de homenagem é só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher, tem o privilégio de receber. Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é o homem, é o amigo, é o filho, o pai, o esposo. Um homem pra receber esse tipo de homenagem de uma mulher, ele tem que ser muito amado, especial, diferenciado. E se você me permite, meu amigo, eu vou te falar uma coisa de verdade e é o que eu acredito. Eu acho que as mulheres hoje, elas são extremamente independentes. E você sabe disso. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto, elas conseguem tudo sozinhas. Eu acho que se você despertou tanto amor em uma mulher, a ponto dessa mulher não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você, eu acho que isso mostra que a nossa classe ainda tem salvação. Amém, rapaziada! Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem. E às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor, Cléber, e pensam que é mico, eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar, digamos assim, esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas na homenagem vão entregar esse presente pra você. E eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueiro, eu vou falar. Uma das coisas mais legais que eu achei da sua mulher foi ela compartilhar esse presente e esse momento com a tua família e com os teus amigos. Eu sempre digo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. E esse pequeno gesto da sua mulher é um deles. Parabéns de verdade. Pode bater palma que ele merece e merece mesmo. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho do seu amor pra você. Queria que vocês ficassem mais juntinho do Cléber, galera. Chega mais aqui, vocês estão mais longinhos, chega mais pertinho. Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu. Mas brota como uma semente. E com o passar dos dias, consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro uma paixão nos tomou. E aos poucos, os sentimentos foram amadurecendo. Até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram. E sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido meu companheiro, e o confidente, e o amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos. Cada segredo do meu coração. E sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar. Em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida. Queria que soubesse que você sempre será o melhor homem. O melhor amigo. E o melhor esposo. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, pessoal. Agora, galera, eu preciso muito da energia de vocês. Todo mundo com as mãos para cima, assim, ó. E quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem alto, balançando os braços, assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera. Quero ouvir. Eu tenho tanto pra lhe falar. Balançando os braços pra ficar bonito. Mas com palavras não sei dizer. Quero ouvir vocês. Como é grande o meu amor. Por você. Solta a voz aí, galera. Quero ouvir vocês. E não há nada pra comparar. Quero ouvir. Para poder me explicar. Só vocês, bem alto. Como é grande o meu amor. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, pessoal. E a dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa que eu tenho um recadinho da Kelly pra você. Kelly, tira uma casquinha aí, aproveita aí. E o infim não é maior. Pensa no lado positivo, minha amiga. Você é uma daquelas mulheres que quando vai sair pra balada com seu marido, ou vai pra alguma festa, você pode falar assim, hoje eu vou sair com o meu pretinho baixo. Ai, que beleza. Junta mais aí, pessoal. Junta bem pertinho. E isso. Não há alguma forma de me falar. Como é grande. Oi, amor. Dessa vez eu acho que eu me superei, né? Eu não sei qual será a sua reação. Se vai me xingar ou se vai me encher de beijos. Eu espero que seja de beijos. Mas quando eu pensei em fazer essa homenagem pra você, a minha ideia não era fazer você se sentir o homem mais envergonhado do Jardim Fortaleza. A minha ideia é sim, fazer você se sentir o homem mais amado do universo. Se às vezes temos as nossas diferenças, qual é o casal que não tem? Mas o mais importante, o que nos une, é a nossa história, é o nosso amor. E essa foi a forma que eu encontrei pra te dar esse presente. Em meu nome, em nome da nossa família, em nome dos nossos amigos, um presente que ficasse pra sempre. guardado no seu coração e na memória de todos. Afinal, um homem especial merece uma homenagem especial. E como diz a canção, como é grande o meu amor por você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas, pessoal! Eu queria chamar minha amiga Kelly aqui. Chega mais, Kelly, vem cá, confia em mim. Queria que vocês ficassem mais juntinho do Kleber. Junta bem, pessoal. Se ele desmaiar, ele não cai no chão. Primeiro quero te agradecer pelo carinho, pela confiança. Parabéns pela família. Parabéns por ter o privilégio de compartilhar a tua vida e a tua história com um homem que vale a pena. Porque se ele tá recebendo essa homenagem de ti, é realmente porque ele vale a pena. Então olha pra esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração. Vou te dar a força, quer ver? Palmas pra Kelly! Bom, não sou muito boa pra falar, mas você sabe, porque eu fiz tudo isso hoje e quero te dizer que eu te amo muito e vou te amar sempre, entendeu? E que você e meu filho é a minha família. E se hoje eu fiz isso, foi pra te mostrar o quanto eu te amo de verdade, entendeu? Você sabe por que eu tô te falando isso. Tá? Então eu te desejo toda a felicidade do mundo, muitos anos de vida comigo e com o seu filho. E não esqueça nunca que eu te amo muito, muito, muito. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas, pessoal! O Cleber, é pra dar um selinho, não um sedex. Controles. Cadê seu filho? Chega mais, vem cá, confia em mim. Como é o nome dele? Rodrigo! Chega mais, confia em mim. Vem cá, vem cá, Rodrigo. Ele tá com vergonha, né? Não vou pertinho de você. Rodrigão, não fica com vergonha não, confia no tio. Amo muito, papai? Amo demais, né? Dá um abraço bem gostoso no papai, dá um abraço teu filhão aí, meu amigo. Ai, que bonitinho. Eu tô com vergonha. Eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário. Boa tarde a todos. Eu sou o primo da Kelly, amigão do meu irmão ali, o Cleber. Quero desejar, Cleber, um feliz aniversário. Adoro vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por tudo que você tem feito comigo. Pela ajuda que você tem me dado e pela nossa amizade. Que seja eterna. Um grande abraço pra você. Conte comigo sempre. Eu sou seu amigo, eu sou seu irmão. Conte comigo. Você vai dar um abraço mesmo. Pode bater palma, pessoal. Aqui merece mesmo. Muito da hora, muito bom. Palmas pro Gustavo! Senhor, hoje chegou o dia de eu falar pro senhor o quanto você é importante pra mim. Porque você me acolheu na sua casa. Me criou. Me deu educação. E se eu sou o que sou hoje, é pelo que você mostrou, que é ser um homem de casa. Nunca fiz nada de errado. Nunca tentei magoar ninguém. Porque o senhor me falou assim, você vai virar homem, vai crescer e vai evoluir porque eu tô do seu lado. Eu quero falar pra todo mundo que tá aqui. Pai não é aquele que faz. Pai é aquele que cria. Eu te amo muito. Vai lá e dá um abraço nesse pai do coração. Pode bater palma aqui, merece, merece mesmo. Vindo. Ouve namorado noiva, agora sua mulher. Muito legal. Sabe o que eu acho mais legal, Kleber? É você ver a espontaneidade nos depoimentos. O que teu filho do coração falou é uma parte de uma realidade. O que o teu amigo falou também. Porque eu sempre costumo dizer que Deus escolhe a família pra gente, né? E os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. A gente olha pra você e vê que você é um cara super tudo bem, cara. Parabéns de verdade. Muito feliz de estar aqui. Kleber, quem é essa mocinha que tá aqui de cabelinho? Parece um algodãozinho doce. De muito fofinho. Eu queria chamar ela aqui. Vem cá, minha amiga. Parece aquelas capinhas de limbo de bolo, não parece? É muito linda, é muito fofa. Pode bater palma, pessoal. É sério, é muito linda. Eu acho que o maior patrimônio que um ser humano pode ter é ter um filho que a gente possa se orgulhar. E eu acho que isso você tem. E eu sempre digo, minha amiga, que quando a árvore é boa, os frutos são bons. Então olha pra esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração pra ele. Vou dar uma... Eu vou inspirar a senhora. Quer ver? Palmas pra mamãe! Bom, agradeço a Deus, né? Porque Deus me deu oito filhos. Ele é o mais velho. E até aqui, ele nunca me deu pobreza, né? Eu agradeço a Deus por cada um dos meus filhos. E agradeço a Deus por mais um aniversário do meu filho. Que Deus venha a multiplicar os anos de vida dele. Vem prosperar tudo na vida dele. Minha nora quer também, que eu o amo muito. Que ela levantou ele, né? Então, eu desejo ao meu filho muitos anos de vida. Que Deus venha a dar tudo aquilo que ele merece. Para a glória do nome santo do Senhor. Amém? Pode bater palma, pessoal. Vai lá e dá um beijo bem gostoso nesse filhão. Muito bom! Vai, que legal. Qual que é, Lê? Eu acho que o seu amor tem que fazer um discurso. Você não acha, não? Cleber, chega mais. Confia em mim, meu amigo. Vem cá. Vem cá. Palmas pro Cleber! Não tava combinado, né, não? Agora eu entendi porque o seu filho não veio. Queria que você agradecesse o presente dessa família linda que você construiu. Do seu amor, da sua mulher. Pessoal, palmas pro Cleber! Queria agradecer a todos que compareçam. Me achei muito bom esse trabalho. Que isso é o mistério de Deus. Mas, Céline, te amo demais. Cê sabe disso. Nós estamos vivendo, Né o dia, né o ano. Vai pra muitos anos aí. Que Deus venha me ensinar a nossa vida, E aquela vez mais aí, Para poder conquistar tudo que mais tem, Para conquistar isso. É, mamãe, obrigado por ter vindo. Aí, meus irmãos estão aí, presente. Obrigadão por ter vindo. E aí, Jessica, Tamo junto, obrigado. É, moleque cara. Tamo junto, filhão. É nóis. Agradecer a todos aí. Obrigadão por tudo aí. Valeu, obrigado. Cléber, a gente não pode esquecer, cara. Vamos pro churrasqueiro. Alguém tem que trampar, né, mano? Queria que você ficasse lá juntinho com o seu amor. Junta lá. Pode bater palma que o nosso homenageado merece. Só que agora é o seguinte, pessoal. Eu preciso muito da energia de vocês. Queria que vocês ficassem mais juntinho do Cléber. Junta mais. Pessoal que tá aqui, ó. Chega mais aqui também. Vocês aqui também. Posso pedir pra vocês irem lá também? Se o pessoal quiser ficar lá pertinho. Eu não ia falar, Cléber, Mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueiro, Eu vou te contar. Eu tô pedindo pra galera ficar todo mundo bem pertinho de você Porque amanhã você vai tá famosinho. Esse vídeo vai tá no YouTube e no Face, mano. Agora, quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem alto. Quero ouvir vocês, galera. Vamos cumprimentar o nosso homenageado, pessoal. Cumprimentando o Cléber! Solta a voz aí, galera. Quero ouvir vocês. Parabéns pra vocês, Que você acataca de limitar. Tua felicidade, Tua saudade de vida. Parabéns pra você, Que você acataca de limitar. Tua felicidade, Tua saudade de vida. Então, Cleber, nada! E o que é o que é? É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! E agora sim, pessoal! Um por um de vocês, cumprimentando o Cleber, galera! Um por um de vocês, é o seu aniversário, vamos desejar os amigos receber, mil felicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção, bate, bate, então, que é hora de cantar, agora todos juntos, vamos lá! Parabéns! 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 Vem novamente que a gente vem feliz, amor! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! Parabéns! 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 Hoje é o seu dia, que dia... Parabéns, meu amigo Kleber, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Quero agradecer a sua mulher, obrigado pelo carinho, pela confiança. Pessoal, pra encerrar a sua homenagem, um abraço de família no Kleber! Parabéns!